Olá galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e eu tô aqui a gente pra trazer pra vocês 10 minutos do gameplay do novo Homem-Aranha, o Homem-Aranha 2 aí da Marvel, né? Marvel's Spider-Man 2, que vai sair agora já esse ano aí, pessoal. A gente teve aí também no evento da Sony, né? A gente teve o PlayStation Showcase aí e nos mostrou várias coisas. E a maior coisa, a gameplay mais demorada, digamos assim, foi essa do Homem-Aranha aí, que tem mais de 10 minutos de gameplay, mostrando essa nova interação aí no jogo, que você vai jogar com os dois Homem-Aranhas, né? Homens-Aranha, com o Miles Morales e com o Peter Parker. Ao mesmo tempo, entre aspas, né? Porque você vai trocar e jogar um pouco um, um pouco com o outro, né? Então vai ter essa troca que você vai escolher ali quando você for fazer. E vai ser também durante as missões ali, né? Um pouquinho você vai jogar com um, um pouquinho você vai jogar com o outro. E também, muito legal, que mostrou já a roupa do Homem-Aranha venonimizada. Acho que é assim que se fala. Mas quando o Venom, né? Quando o Simbionte está aplicado aí no Homem-Aranha, né? No Peter Parker, cara. Então tá bem legal. É aquele tipo de gameplay, assim, muito parecido com o que a gente já tá acostumado com o Homem-Aranha, Mas não que isso seja ruim, né? É muito parecido, mas é com muita novidade no quesito dos cenários, dos inimigos e tal. Então, cara, tenho certeza que vai ser um jogo divertidíssimo. Mas agora chega de você ouvir um gordo falar. Assiste aí o resto dessa gameplay. Eu soube, parece que o Craven está chegando ao PIS. Não temos muito tempo, move. Ah, eu acho que vamos conversar mais tarde. Genki, o Lizard está ato no Fisch Market. É um dia de Sushi Night. Você ainda tem o Hunter drone que você está aí? É muito difícil de ir para minha mãe, mas sim, eu vou ver você lá. Eles estão aqui rapidamente. Não pode deixar eles encontrar Connors. Ou ele é feito por. Se você encontrar, se você encontrar, não se engança alone. Olha esses peixes. Eles estão alimentando. Eu não vi uma cumpra. O que você está indo, Connors? A garage might lead to him. Connors se tornou por esse lugar. Ele está sem controle. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Ele está comendo. Nós podemos encontrar ele. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Ele está grosso. Un62. Onde está? É. A construção está arrastando com cunhantes, qualquer signo de Connors? Uh... sim, Genki está traindo eles. Ei, Sr. Parker... Mr. Spider-Man, eu quero dizer. Mas o dia não está completado. Ok, acho que tenho a lock. Genki, espera, me chiam. Não foi eu. Me, não. Eu não tenho a cabeça mesmo, então... Let's go! Go, go, go! Take him alive! Can't lose Connors. Harry está morrendo, e ele é o único que pode ajudar. Nós não vamos. Você pegar os drones, eu tenho a jet skis. Você pode usar isso? Isso é realmente, realmente emocionante. Keep it tight, man. Watch out for those drones. Não se preocupe. Eles acham que eu sou um amigo. aqui tem dois pontos. Tem, pê-pê-pê-pê-pê! Spider-Man is fighting on right now! Everybody down! Help the Torbo! Right! I've got the Metal Murder Bird! I warned you about going after Connors! Now this is on you! Poison clouds, is that all you've got? Almost done here! Civilians are all safe! How you looking? This gunship won't quit! I'm right behind you! We'll take it down together! No time! I got you! Time to go boom, boys! Oh! No, no, no! Spider-Man, it's got... Defenses! Spider-Man, hang on! Come on! Over there! Go over to Kenwood! Move! 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 He's right behind you! I know, I know! Move! 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 Look out! Everyone, take cover! What are you guys doing? Trying to take out that gunship. Can't get close enough. But I can. I'm one of them, remember? Bro, that's it. Pete! Ali, you punk three? Fine. One, two, three! Ali! E aí, o que você achou da gameplay do Homem-Aranha 2 aí? Quero saber a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários. A minha opinião é que tá legal. Não achei nada demais. Não achei que deveria ser a gameplay que termina o evento da Sony. O evento que ela tava esperando ver o jogo do Wolverine. Ver o negócio novo do The Last of Us multiplayer. Não mostraram nada disso. Achei que tá legal, mas eu não achei que tá tão bom assim. Pra ser algo que, sabe, arrebente a boca do balão. Vamos falar assim, igual o meu avô falava, né? Então, é da hora. Vai ser legal, vai ser um jogo legal. Mas eu achei, tipo, mais do mesmo. De novo, não é ruim isso. Mas também não é nada incrível, assim, pra você ficar... Meu Deus, olha o novo jogo do Homem-Aranha. Sabe, então... Não sei, acho que foi um pouco do vacilo da Sony esse finalzinho. Mas é isso aí, tá? Agora eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês gostaram, não gostaram, deixem aí embaixo nos comentários o que vocês acharam. Também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação. Não esquece de seguir as nossas redes sociais. E também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games. Beleza? Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e até mais! Tchau, tchau!